Ela é café, tô na chão mais amiguinha pra festa da lancha Quando ela chega ela fica pra onda Chega ela fica pra onda Olha pra cara da amiga, dá o papo de ladona Senta safadona, senta safadona Senta safadona, senta safadona Senta safadona, senta safadona Ela é café, tô na chão mais amiguinha pra festa da lancha Quando ela chega ela fica pra onda Chega ela fica pra onda Olha pra cara da amiga, dá o papo de ladona Senta safadona, senta safadona Senta safadona, senta safadona Senta aqui, senta safadona Senta aqui, senta safadona Senta aqui, senta safadona Senta safadona, senta safadona Passinho de bandido que toda espinanha gosta Arrasta, 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 arrasta xereca no pico Arrasta, arrasta xereca no pico Bandido, 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 bandido de cria Passinho de bandido que toda espinanha gosta Arrasta, arrasta, arrasta xereca no pico Arrasta, arrasta xereca no pico Arrasta xereca no pico Arrasta, arrasta xereca no pico Arrasta, 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 arrasta Passinho de bandido, baixinho, passinho de bandido Passinho de bandido que toda espinanha gosta Marreta gosta, neguinho do celta É só eu, você sabe o que é meota, mãe? É só eu e o meu meota Arrasta xereca no pico Arrasta, arrasta, arrasta xereca no pico Arrasta, arrasta Pescozinho, pescozinho, pescozinho Arrasta, arrasta Arrasta xereca no pico Arrasta, arrasta Xereca no pico Xereca, arrasta xereca no pico Arrasta, arrasta De novo, de novo, de novo, mais coisa Soneca, paredão Transforme, paredão Pantera, paredão Mais coisa Se o polêmico é isso, velho Polêmicão As blogueirinha gosta Aquele pique Dayane gosta Bugada gosta Nada mel Alicinha gosta Pega fita, ó Pega fita, ó Pega fita, ó Pega fita, ó Piquezinho de criado Passinho de bandido Vou perguntar pra vocês, ó Passinho de bandido Que toda espiranha gosta Isso é o quê? É só eu É só eu É só eu E o meu miota É só eu E o meu miota Arrasta xereca no pico Arrasta, arrasta Arrasta xereca no pico Arrasta, arrasta Arrasta xereca no pico Arrasta xereca no pico Arrasta xereca no pico Arrasta xereca no pico Só viola, só viola, só viola Oi, quem é? Oi, quem é? Oi, quem é? O meu bloginho Oi, quem é? Oi, quem é? O meu bloginho Vai no passeio do blog? Vai no passeio do bloginho Larga de bloqueirinho, larga de bloqueirinho Larga, larga de bloqueirinho Vai no passeio do blog? Vai no passeio do bloginho Larga de blogueirinho Vai no passeio do blog, dança aqui Vai no passeio do blog, vai no passeio do blogueirinho Jogueirinho de novo, de novo Oi, quem é? Oi, quem é? Oi, quem é? O meu blogueirinho Oi, quem é? Oi, quem é? Oi, quem é? O meu blogueirinho Vai no passeio do blog, vai no passeio do blogueirinho Larga de blogueirinho, vai no passeio do blogueirinho Vai no passeio do blogueirinho, larga de blogueirinho Larga, larga de blogueirinho Vai no passeio do blogueirinho Vai no parceiro do blog Só viola, só viola de criança Ela vai com a bunda Ela vem com a bunda Ela vai com a bunda Ela vem com a bunda Toma só sacada bruta Só sacada bruta Toma só sacada bruta Só sacada bruta Toma só sacada bruta Ela vai com a bunda Vai Loni Loni vai com a bunda Loni vem com a bunda E toma só socada bruca Não para não Toma só socada bruta Toma só, só, nada Toma só, só, nada Viola, Viola, Viola Quer se envolver com maloqueiro Quer pagar de xerifada Se envolver com maloqueiro Quer pagar de xerifada Bota o toda Nessa safada Bota o toda Nessa safada Eu voto toda, voto toda, voto toda nessa safada Eu voto toda, voto toda Voto toda nessa safada, voto toda Nessa safada, nessa safada Ah, piscina! Essa viola Ela vai me chupa, ela vem me chupa Ela vai me chupa, ela vem me chupa Ela vai me chupa, ela vem me chupa Ela vai me chupa, ela vai me chupa Viola, Viola! Oi, seu mundo! Eu tô te botando forte, te botando forte Piquezinho de Kia, estilo sexy hot Eu tô te botando forte, tô botando forte Piquezinho de Kia, estilo sexy hot Botando forte, botando forte Botando forte, botando forte Piquezinho de Kia, estilo sexy hot Botando forte, botando forte, botando forte O pata não! As coisas! Botando forte, botando forte Botando forte, botando forte, botando forte Botando forte, botando forte, botando forte